A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orar, diz, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação, mas livras no mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram O vosso Pai que está nos céus Também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Querido irmão, querida irmã Durante a quaresma, pouco a pouco As três práticas próprias do tempo voltarão a ser oferecidas a nós como convite, apelo a uma mudança de vida Hoje o evangelho que a igreja escolheu nos fala a respeito da oração Alguns ensinamentos importantes Deus não precisa ser convencido com muitas palavras Posso usá-las Posso conversar muito com o Senhor Mas Deus entende uma palavra E entende os nossos sentimentos Segundo ensinamento A oração das orações é o Pai nosso O catecismo da igreja católica Até teve um cuidado muito interessante De comentar cada uma das petições do Pai nosso Rezar o Pai nosso E existe uma tradição antiga e muito bonita De pelo menos três vezes no dia rezá-la Na oração da manhã chamada Laudes Na oração de vésperas E na Eucaristia Quando nós rezamos o Rosário Ou em outras ocasiões Rezamos outras tantas vezes o Pai nosso Terceiro ensinamento muito importante É que o Pai nosso é colocado por Jesus no Sermão da Montanha Dentro de um contexto do perdão aos irmãos O relacionamento com Deus Ligado com o relacionamento com o nosso próximo A capacidade de perdoar o próximo Ligada ao pedido de perdão que nós fazemos Ao Senhor que nos dá a vida Que usa conosco de misericórdia É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL